Ok, eu estou aqui ao lado de Ricardo Ribeiro, que é o diretor do Renache, aqui no Detran, que cuida da habilitação e ele vai explicar pra gente o que pode acontecer com o condutor que está com o seu exame toxicológico vencido. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Douglas. Bom dia ao Faberri, que é o pessoal do estúdio e toda a sua audiência. Na verdade, os condutores de categoria C, D e E estão obrigados ao exame toxicológico desde 2017. Com a pandemia, houve uma prorrogação do prazo pra que essas pessoas fizessem o toxicológico ou renovassem o toxicológico, já que o toxicológico, além da hora da emissão da CNH, é necessário o toxicológico periódico de dois anos e meio, dois anos e meio. Essa prorrogação se encerrou no mês de abril e a partir do mês de maio, todo condutor na categoria C, D e E está passiva de ser autuado se estiver com o toxicológico vencido. Então nós temos um universo aí de condutores em Sergipe, na faixa ali de 10%, que ainda não renovaram o seu toxicológico. Esses condutores C, D e E, eles dirigem carros pesados, cortam as rodovias federais e é importante que eles estejam com a documentação em dia. Exatamente. São condutores da categoria C, D e E, são condutores de veículos de carga, veículos de passageiro, veículos de cargas perigosas. E na sua maioria são condutores profissionais, são aqueles que trafegam de caminhões, de scanner, de ônibus. E é preciso destacar que a exigência toxicológica foi um anseio da sociedade. Isso foi aprovado pelo Congresso Nacional como forma de você reagir a um grande número de acidentes de trânsito. Como renovar esse exame toxicológico? Na verdade, existe uma rede de laboratórios que não estão vinculados a nenhum DETRAN. Então, o condutor C, D e E, basta procurar um desses laboratórios, temos vários laboratórios, vários representantes desses laboratórios do Sergipe, fazer a coleta do material, pelo ou unha, e isso é avaliado e é dado o resultado. Esse toxicológico, se o toxicológico se der positivo, ele fica aí com a CNH suspensa por até seis meses para que faça um novo exame, e se der negativo, ele pode dirigir. Esse toxicológico, ele tem validade de dois anos e meio. Então, qualquer condutor na categoria CDE, mesmo com a CNH válida, precisa renovar esse exame toxicológico. É importante destacar que a informação do exame, ela não aparece na CNH, mas ela está disponível a todos os órgãos de segurança. No prontuário? No prontuário do condutor, inclusive na carteira digital de trânsito, e em todos os aplicativos de fiscalização de trânsito no Brasil. É bom lembrar, viu, Fábio, que a partir de agora, a partir de maio, esses motoristas podem ser multados. Aí começa a doer no bolso. Exatamente. É uma atuação cara, é uma infração gravíssima, com multiplicador 5, ou seja, em torno ali, arredondo para R$ 1.500. Então, isso é uma penalidade pesada para qualquer condutor. Mas a gente lembra que há pelo menos três anos que vem se prorrogando esse prazo para que os condutores CDE. Um fato curioso é que, por exemplo, em Sergipe, nós temos um universo de condutores que estão, na sua grande maioria, regulares. Nós temos uma faixa ali de 10% de condutores que estão circulando com o CNH válida, porém com o toxicológico vencido. Então, Sergipe está num cenário, para o cenário brasileiro, os nossos condutores estão numa situação confortável. Quanto o condutor vai pagar para fazer esse exame? Bom, aí eu não sei quanto é que custa, na faixa de R$ 300 ou R$ 350. A multa é bem maior, não é? Concordo, a multa é bem maior. Ricardo, muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, muito obrigado a vocês. Está importante deixar o Sr. Ricardo Ribeiro, diretor do Renato, alertando a você que é condutor de veículos, é na categoria CDE, que não fez o exame toxicológico, pode doer no bolso a partir de agora, porque você pode ser multado, e a multa pode chegar a R$ 1.500. Regularizar a situação vai custar apenas R$ 300. É com você, Fábio. Ok, Douglas. Obrigado. 7 horas e 22 minutos.